O usuário e a busca pelo cuidado nas redes formais e redes vivas, uma produção cartográfica. Buscamos cartografar a produção do cuidado nas redes percorridas e construídas pelo usuário de um serviço de cuidado domiciliar, analisando o cuidado produzido e compartilhado no sentido de atender as necessidades de saúde do usuário. Este trabalho compõe uma tese de doutorado com abordagem cartográfica. Para a RUNIC, nesse processo, existe algo que nos agencia nos encontros que não é percebido pelo olho retina e sim captado pelo corpo vibrátil. Essa abertura permite colocar em análise o olhar armado, levando a questionamentos sobre os sentidos do visto e do experienciado. O pesquisador é um sujeito implicado que, ao se misturar, produz e se produz, e assim gera conhecimento. O trabalho de campo partiu do mergulho do cotidiano do trabalho das equipes do serviço de atenção domiciliar de setembro de 16 a fevereiro de 17. Na sequência, ocorreu a escolha do usuário, que serviu de guia na construção da cartografia. O foco foi dado na construção de redes existenciais e de cuidado entre março de 17 e julho de 18. O usuário-guia permite avaliar processos de trabalho de uma equipe de saúde, só que, ao invés da equipe ser o disparador da análise, o usuário é que é. A análise do campo acontecia nas reuniões do grupo de pesquisa com discussões de processamento. Momento de colocar em discussão todas as experiências e sensações. Era o espaço de falar sobre o vivido. O registro era feito em diário de campo. As conversas eram gravadas em áudio. A transcrição não foi prioritária na análise. Serviu para relembrar as narrativas. A pesquisa foi aprovada em julho de 2016 pelo Comitê de Ética e os participantes assinaram o termo de consentimento livre esclarecido. Aninha tinha 6 anos, portadora de miopatia, e por ter saúde instável, era acompanhada em diversos serviços. Em 2013, foi encaminhada para um serviço para realizar uma biópsia muscular e classificar o tipo de miopatia. A primeira consulta foi 5 meses depois, quando foi encaminhada a um hospital que era referência para crianças. Passou a viajar a cada 6 meses para acompanhamento e, depois de 4 anos, ainda não tinha realizado o exame. Nas redes formais, o foco fica no cumprimento do fluxo e não no cuidado do usuário. No entanto, os fluxos e protocolos devem servir de ferramentas para atender as necessidades dos usuários. A família constrói redes de cuidado e produz linhas de fuga em defesa de suas necessidades e de seus modos de viver. Na rede viva, o usuário constrói pontos e linhas que se cruzam, produzindo uma nova rede rizomática. Baseado em Deleuze e Guattari, nas redes rizomáticas, a cada obstáculo muda-se a direção e novas conexões são estabelecidas, produzidas por agenciamento nos encontros. A cartografia é uma ferramenta que oportuniza ao pesquisador da voz aos afetos a partir da vibratilidade de seu corpo, propicia maior proximidade com a vivência do usuário e permite a valorização da vida do outro por meio da construção da pesquisa.